Quem vai pela cabeça dos outros é piolho. Oi, 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 gente linda! Oi, a piolona aqui! Bom dia! É isso aí, gente linda! Quem vai pela cabeça dos outros é piolho. Então eu era uma piolona. Agora, ó, a gente esmagou a piolona e não vou mais pela cabeça dos outros, menina. Eu sou a Gisleine Rosa Crochê. Pra você que não me conhece ainda, tá chegando, viu, essa doida aqui? Então já deixa o joinha, compartilha, se inscreve, deixa aí no comentário se você já alguma vez na sua vida já foi um piolhão ou uma piolona. Porque eu já fui, meninas, mas parei de ser piolha. Por quê, Gisleine? Vou falar tudo nesse vídeo e mostrar esse lindo jogo de banheiro aqui. Mas tá lindo demais, tá, meninas? Eu vou mostrar aqui pra vocês a cor. Não tá parecendo o amarelo real aí pra vocês. Vou pausar aqui pra me pegar o cone que eu usei e falar sobre esse barbante. Nunca tinha usado esse barbante na vida. Aí foi indicação de uma amiga, a Josi Crochê 10. Aí eu comprei. Aí eu vou falar se eu gostei desse crochê. Se eu gostei desse barbante, se eu não gostei. Espera aí, tá? Ó, gente linda. Hoje tá sem filtro, sem nada. Vocês estão vendo a bagaceira aí, ó. Então vamos lá. Eu comprei esse barbante, eu esqueci o nome da onde eu comprei. Mas, ó, ele é um amarelo tão lindo aqui. Não tá aparecendo aí pra você. É mais forte do que isso aqui. Mas pensa no amarelo gema. Ah, já é aí. Pensa no amarelo gema mesmo, sabe? Então, meninas, é um amarelo bem forte. Essa fábrica é R$20,00 o quilo. Aí eles vêm trazer em casa e não cobra a frete. Eu pensei, nossa, é tão longe o lugar. E eles não cobram a frete, tá? Vou falar o dia e o horário, né, meninas? Aí depois eu continuo, ó. Hoje é dia 26 de setembro, 8h31 da manhã. E a Gi veio mostrar aqui. Depois eu continuo falando aí do pioião ou pioiona. Que hoje, essa semana, a Gi vai desabafar tudo. Tudo que tem que desabafar. Tudo que alguém já mandou, ó, calar minha boca. Hoje eu vou falar, essa semana eu vou falar tudo. Tô nem aí. Tô a quem doer, tá bom? Não falando nome. Então, eu usei esse daqui, esse amarelo. É um amarelo, é... Ó, vamos ver se foca aí pra vocês. Aí, não. Aí, ó. Eu acho que não sei. Depois que eu assisti o vídeo, vou ver se focou ou não. É bem amarelo mesmo, tá? E esse amarelo bebê aqui, ó. Que é do mesmo lugar. Esse amarelo bebê é um pouquinho mais escuro do que tá indo aí pra vocês. Mas ele é bem bebê mesmo, tá? Bem clarinho. E esse lindão aqui, ó. Que eu comprei ontem. Da Aeroma. O Milano, né? É Milano. Esse daqui é cor ouro. Cor 450, ó. Da Milano, ó. Eu comprei ontem pra fazer as tulipinhas. É um jogo de beretulipas. Vamos ver se é 100% algodão? Não é não. 85% algodão. E aí, eu comprei esse bichinho bonito aqui. Como eu tava acabando, eu tinha que comprar o amarelo. Então, meninas. Vou sentar aqui pra ver se dá pra vocês verem direitinho agir. E vou conversar um pouquinho com vocês. Eu já mostro esse tapete aqui. Porque, assim, tapete todo mundo tem. Mas as fofoca das dias, os babacos, só agitei, né? Meninas, sabe por que eu coloquei aí? Porque vai pela cabeça dos outros é piolho. E eu era uma piolhona. Olha, antigamente eu seguia tantos outros. Ai, Gi, você não pode fazer isso. Ai, Gi, você não pode fazer aquilo no seu canal. Até roupa queria mandar em mim, sabe? E uma coisa que eu falo pra vocês. Menina, nunca deixe ninguém mandar na sua roupa. Uma roupa nenhuma, nunca ninguém deixei mandar em mim. Nem meu marido. Porque quando eu conheci meu marido, eu tinha 17 anos. E eu toda a vida, eu gostei de usar roupa curta, meninas. Ó, toda a vida, ó. Se isso aqui vocês acham que é curto, ó. Vocês acham que é curto? Quando eu era mais nova, que daí tinha um corpinho assim de violão, aí eu usava mais curta ainda. Mas a roupa não causa caráter de ninguém e não faz caráter de ninguém. E também a roupa não é... Só porque a pessoa usa a roupa curta que é uma galinha, por exemplo. Não é. Porque assim, a roupa que faz o seu caráter é você. Não é roupa. Então quando eu aparecer aqui, vocês sempre vão aparecer assim. Do jeito que eu tô aparecendo, menina. Então se eu tiver de brusinha decotada, só aparece brusinha decotada. Vai ficar no teu tetão. Porque se eu tivesse um tetão, meninas, daí vocês iam ver. É decote pra tudo que eu até lá. Meu maridinho ia sofrer. Mas por isso que Deus deu dar asa pra cobra. Porque se desse, ela voava. Tô brincando. Então, meninas. Sempre eu usei roupa curta. Sempre usei minhas roupas. Nunca deixei. No começo do namoro, até que meu marido, que era meu namorado, na época, falou assim, ah, mas se a roupa tá curta, ele fez assim, minha roupa, meu corpo, eu faço o que eu quiser. Então, eu falei, não vou mudar meu estilo de roupa. E nunca mudei. Até então, assim, é lógico que a gente vai passando a idade, que tem 36 aninhos, a gente vai se adequando conforme a idade, né? Mas também, quem tem seus 50, 60, 80, 90, que use roupa curta, pobre-me é dela. Não é de ninguém. Essa pessoa tá se sentindo bem e feliz? Ok. Pobre-me é dela. A gente tem que parar com essa mania de achar que idade tem que mudar comportamento, roupa. Tem que parar, gente. Tem que parar. A pessoa... Tem pessoas de 60, 70 anos que é mais jovem do que uma pessoa de 20, 30 anos. Tem uma cabeça mais legal pra conversar do que uma pessoa, assim, mais nova. Digo pela minha irmã. Minha irmã tem 23 anos, mas parece misericórdia. Meu pai é mais legal do que ela pra conversar. Que ela... Tudo é politicamente correto. Misericórdia. Se a gente tem que poder, se ela se chama com o chapão, agora é a minha irmã pode, né? Então, meninos. Aí, quando eu comecei a gravar vídeo, já chegaram pra mim, ah, você tem que mudar o estilo de roupa. Eu falei assim, eu não vou mudar o meu estilo de roupa. Estilo de roupa, eu nunca vou mudar. Só quando eu não tiver me sentindo bem, aí eu mudo. Que nem meu marido, um mandando em mim nas minhas roupas, imagina os outros, né? Então, meninos, pra você ter uma ideia, essa semana eu vim desabafar. Aí também falaram assim, quando eu comecei o babado da Gise, até soltei aí, que eu ia parar, porque eu entrava nas coisas assim, e falava assim, ah, babado, credo, babado, não credo. Mas, ó, a gente tem que parar e ser hipócrita, e falar que babado ou polêmica não dá visualização, porque é o que mais dá. O povo tá enjoado, só vê crochê, crochê. O povo quer um babadinho, quer uma confusão, porque todo mundo que fala aqui, que vem aqui e fala assim, eu não gosto de vídeo de polêmica. Faz vídeo de polêmica. Tem no canal vídeo de polêmica. Então, todo mundo mente, porque todo mundo tem vídeo de polêmica. Uma vez ou outra tem no canal sim. Então, menina, a gente tem que parar com esse negócio, deixar a vida ser mais leve, parar de ser piolho, porque eu tava sendo muito piolho, um piolhão, é uma lei, depois virou piolhão, aí agora eu esmaguei o piolhão. Agora eu falei, quer saber? Vou eu mesmo, vou ser eu no meu canal, não vou deixar ninguém barrar a minha boca. Vou ser, ó, a única coisa que eu aconselhei é as meninas, que eu gravei, não falo o nome dos outros. Eu, assim, eu realmente, eu não gosto de entrar em vídeo que tem polêmica, e a pessoa tá xingando a outra. Isso aí, eu me sinto mal. Não tem problema com a pessoa, se ela gosta de xingar os outros. Mas eu me sinto mal de ficar num vídeo desse e eu saio. Assim, quando a pessoa fala assim, ah, mas é, um pode falar ou não, mas xinga os outros e dá deduzir o canal pra pessoa acabar com o canal da outra. Isso aí eu não gosto, tá? Mas tirando isso, você tem sua polêmica e solte mesmo, minha filha. Seja feliz, vá, seja feliz, porque vídeo de polêmica, confusão, é o que mais dá visualização, tá? Porque sai do crochê, sai do crochê um pouco. Não precisa sair do crochê, não. Porque senão os outros vão falar assim, ah, mas tá falando das crochê também. Não. Sai do crochê e vai pra outros vídeos pra você ver. Tem polêmica a mesma coisa. Ó, fofocalizando a televisão no SPT. É só coisa de fofoca. E tá uma audiência danada. É, da Fabíola Raip, Raip, que é, é, a Venenosora da Venenosa. É a hora que mais bomba o jornal, porque é fofoca, meninas, o povo gosta e a gente gosta. Eu gosto. Quem diz aí que um gosto tá mentindo. Porque todo mundo gosta uma fofoquinha. Fala a verdade. Ainda mais sabendo o que acontece na vida dos outros, os outros gostam. Que eu gosto. Quem não gosta, né? Então, meninas, eu vim aqui desabafar um pouquinho. Hoje foi esse desabafo. Chega. Não sigo mais a cabeça dos outros. Por seguir a cabeça dos outros, eu só levei. Agora eu vou pra minha cabeça aí. Se eu levar, é eu mesmo. Não tô seguindo ninguém. Né? Não é isso aí, gente linda? É eu mesmo, tá? Então, é isso aí. Eu vim aqui gravar hoje e mostrar esse lindo jogo que eu fiz ontem. Ontem, o calor, menina, nesse calor, eu tô aqui, ó, parece que eu tô pegando fogo, ó. Mas tá tão quente que Deus tá fazendo, é, hoje meu pai falou assim, sabe por que tá quente? Eu falei assim, não, pai, porque esse São Pedro tá fazendo churrasco lá em cima. Aí meu marido falou assim, ele tá assando o diabo daí. Olha as nossas conversas. Isso aqui é dói, não é normal. Aí meu marido falou assim, podia Deus mandar uma cerveja aqui embaixo, deixa eu cá, porque é o calor que tava. Jesus, meu Deus, eu não sou normal. Eu sou desse jeito, eu sou normal. Mas eu sou alegre, meninas, eu falo que vem na cabeça, eu não fico, é, é, com texto não. Eu, vem aqui na minha cabeça quando eu assisto, eu me falo, meu Deus. Mas gente, tem que ser assim, alegre, feliz. Vem soltar os babados seus, as confusão que for. Venha. Tá com vontade de falar? Fale. Então, só toma cuidado pra um citar nome, só toma cuidado pra um xingar os outros, pra um levar um processinho, porque a gente é pobre e não pode levar processo. Então, tirando isso aí, meninas, seja feliz, tá? É o recadinho de hoje da Gi, seja feliz, seja você mesmo. Não fique pisando em ovos, tá? Porque eu pisei muitos em ovos aqui, tinha vezes que eu ia gravar o negócio, as pessoas falavam, pra mim eu parava, não gravava. Aí eu falo assim, quer saber? Se eu não tô roubando, matando, ou fazer coisa errada, ofendendo os outros, eu vou ser eu, eu vou trazer, eu vou trazer aqui o que eu tiver vontade de fazer. Então, meninas, é isso aí que eu te dou o conselho, seja você mesma, não confie nos outros, tá? A gente não pode confiar nem na roupa que veste, porque às vezes pode ter um bichinho de picar e você morrer. Então, pode nem confiar nisso, então é o conselho que eu dou pra vocês, tá bom? Apesar que esse conselho fosse bom, a gente não dá, vendia, né? Mas fica aí a dica da Gi, tá? Então, vamos lá pro tapete, ó. Meninas, ontem, eu fiz, não fiz, a língua, desenrola a língua. Não fiz só os jogos, tem mais coisa ali que eu tô fazendo várias produções, mas o que tá soltando aqui, que tá tudo prontinho, eu trago pra vocês. Esse aqui eu tenho que entregar aqui. Vou falar o valor certinho pra vocês verem que a Gi não vende só baratinho, tem os carim também. Esse daqui é da minha cidade, que uma que a gente comprou, então vou falar o valor pra vocês verem que vocês vendem sim se aumentar o valor das suas peças, porque aqui na minha peça, na minha peça, aqui na minha região, o crochê é muito valorizado. Por que então, Gi, que você não vende caro? Porque vocês sabem que eu gosto de vender por, por, eu mexo com revenda e eu prefiro, é, a pessoa entra em contato comigo, passa o Pix, eu envio e pronto, acabou. Aqui, essa daqui, faz tempo que compra comigo. Uma ou duas vezes por ano, ela compra, tá? Eu falo o valor, ela pega rapidinho. Então, por isso que eu falo, mas eu tenho que levar, aí tem que ter esses negócios, mas assim, pelo internet, eu gosto assim, o preço, a pessoa revende, é melhor, porque quem revende aí, fala aí, deixa no comentário, quem revende aí, um amador de cabeça, você tem que ter maquininha, quando é maquininha, você vende, de fiar, você tem que cobrar, leva xinco, porque eu já levei muito xinco, por causa disso, cobrar a pessoa, então, eu prefiro desse jeito. Essa daqui não, essa aqui é o amor, eu chegar lá, é uma loja que ela compra de mim. Chegar lá, ela pega a peça dela, me passa o dinheiro e pronto. Mas aqui, quando eu vendi assim, porta e porta, já engoli cada sapo, cada sapo, só vocês. Então, vamos lá, gente, ó, esse aqui, pelo tamanho, eu acho que é da porta, ó, é o da porta mesmo. Vou virar aqui pra vocês, é certinho, tá? Ó, esse é o da porta. Não sei se tá aparecendo certinho aí, pra vocês a cor, mas é um amarelo tão lindo, que até meu marido falou assim, nossa, que amarelo lindo, eu fiz assim, do uma fábrica aí, que eu comprei. A Josi Crochê 10, se você assistir esse vídeo, você deixa aí no comentário aí, ó, ficou com 70 centímetros, esse bonitão, por 50 de largura, ó, aí que lindo, ó, é aquele modelinho lá, daquele lá que eu vendi, é, aí ela viu aquela no, que eu postei no meu estátua, ela viu, gostou, aí ela já recomendou esse. Aí esse aqui tá mais amarelo do que pra cliente que foi, aquele lá foi um amarelo bonito, mas esse tá mais, mais bonito ainda. essa aqui é a tampinha do vaso, meninas, ó, eu fiz assim, ó, bem durinha aqui, ó, coloquei assim, ai, que tampinha linda, ó, a rede ficou linda, né? Ó, coloquei, cadê minha etiqueta? Coloquei a etiqueta aqui, é que eu coloquei pra, pra, eu tenho que colocar ela reta, pra secar, é que eu colei, ó, coloquei a etiqueta aqui, ó, a etiqueta aqui, eu colei ela, eu dou um pinguinho de cola assim, pra ela ficar bamba, sabe? Pra hora que lavar, aí essa aqui é a tampinha do vaso, ó, vamos medir com as que ficou, a tampinha, ó, a tampinha ficou com 62, por 47, tá? 62, 47, olha que linda que ficou, a tampinha do vaso, gente, gente, que modelo é esse? Deve ser Mário, eu não sei que modelo é não, menina, só sei que aqui eu fiz aqui, faço a correntinha, só faço o miolinho, o fechado, depois venho com os quadradinhos, e faço o lequezinho aqui, ó, não fica torto também não, ó, faço cinco, fica certinho, então meninas, eu não sei o nome do tapete não, então foi isso que eu não vou falar, quem sabe, deixa aí no comentário, tá? Mas antigamente era o Mário, por causa dessa base aqui, mas agora mudou tanto o nome do tapete, que você fica perdida, ó, o pé do vaso ficou com 66, por 48, ó, o pé do vaso, ela vai gostar, ela falou que é o, onde coloca o vaso, entre a saída do vaso e o box dela, é pequenininho, então tem que ser pequenininho, ó, então ficou assim, esse joguinho lindo, ah, vou pesar pra vocês, né, porque, ó, até bem que eu trago a balança, só pra ficar olhando, eu gravando o vídeo, me assistindo, é o, o meu público, é a minha balança, porque quando eu termino de gravar o vídeo, eu falo assim, meu Deus do céu, por que que eu trouxe a balança, se é um pese? eu esqueço, meninas, ó, vamos pesar pra vocês, ó, como ficou esse lindo jogo aqui, ó, 1,83 kg, tá, 1,83 kg, 1,83 kg, é, é que esse, esse 8 dessa fábrica, ele é bem grosso, tá, meninas, ó, eu vou mostrar pra vocês, é um 8 bem grosso, ó, é diferente da Arara, a Arara não é tão grosso assim, não, então esse daqui tá parecendo o fio 10, nunca através do fio 10, vai tá parecendo o 10, que ele é grosso, 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 ó, mas eu gostei, de ser compraria de novo, meninas, eu não vou comprar, sabe por quê? Deixa eu virar aqui, pra conversar um pouquinho com vocês, e já despedi, sabe por que eu não vou comprar mais? porque ele não vem com o saquinho, só estraga isso, porque se um fosse isso, eu compraria mais, tá, porque não vem com o saquinho, aí você tem que pegar o saco, e guardar ele, pra um, um, coisa sujeira, né, mas só por isso, meninas, porque se um fosse isso, eu compraria, aí também assim, é, a cor dele é bem viva, sabe, é uma cor, é uma amarela, uma amarela é difícil focar, né, nossa, e eu esqueci, se eu tivesse colocado o, o negocinho aí no meu celular, pra mudar, aparecia, aí aparecia certinho, na capa aí, tá a foto, a cor dele certinho, tá, e aparecia certo, mas daí eu não coloquei, tá normal aí, vocês vendo a Gia aí, a vida real da Gia, a minha cara, não passei nada, não passei batom, passei nada, só vim aqui gravar pra vocês, que a Gia hoje tem tanto serviço pra fazer, Senhor Jesus misericórdia, e eu tô pegando fogo, uuuh, chapabeira, misericórdia, hoje tá quente, Senhor, fecha o forno aí, meu Deus, apaga o forno, porque hoje tá quente, meninas, ó, eu não compraria, por causa assim, a cor, eu amei, nunca vi um barbante assim, lindo, que nem esse assim, a cor, uma cor, meninas, fez uma cor bonita, é por isso que o tapete da Josê é bem bonito, uma cor chamativa, porque a cor eu amei, mas com a questão do saquinho, e assim, eu vi ali embaixo, não a hora que eu usei, mas embaixo parece que tem um tanto assim, sabe quando o fio tá, quer ver, eu vou mostrar pra vocês, como é que é, aqui ó, ó, vocês viram, tomara que, ó, tá aí embaixo, ó, tomara que a hora que eu for usar, mas não tenha, né, porque até agora não tem, tá bem torcidinho, o fio, ó, esse aqui também tem, aqui ó, eles vão enrolar direito, ó, então só isso aí, mas tirando isso aí, menina, o bom que eles trazem em casa, um cobra-frete, né, e é tão longe, vocês, nossa, rapaz, eles trazem um cobra-frete, aqui, é tão pertinho, cobra 15, 20 reais, o frete aqui, vocês, vocês acham que é fácil, o frete, vocês, ah, eu não quero, eu gasto a gasolina, é, trazer aqui na, em casa, né, aqui pertinho, cobra de 20, 15 reais pra trazer na casa, e esse foi tão longe o negócio, e não cobrou nada, que esse entrega uma vez por mês também, né, isso que é difícil também, é, por isso que eu não compraria mais, porque às vezes tô precisando urgente, vou ficar esperando, aí por isso que eu vou na fábrica lá da Arara, né, mas tirando isso aí, mas eu falei pra ele, eu falei assim, é que vocês entregam só uma vez, né, se por que, eu falei assim, eu compro bastante, eu compro uma vez só, ele disse, dependendo, tanto você vai comprar, eu trago antes, vai, então, vou ver, vou ver ali, conforme for, os outros que eu for usando, esses daqui que eu terminar de usar, talvez eu compre mais sim, não tem nome, esse barbante, olha a gente caindo, o braço, não tem nome esse barbante, tá, eu queria lembrar um nome, de onde eu peguei, mas um alembro também não, a cabeça da gente é tão coisada, nem isso é um alembro, tá, mas é isso aí, vim trazer esse joguinho aqui, espero que vocês tenham gostado aí, do vídeo, espero que vocês tenham, desculpa as brincadeiras aí, mas a gente é desse jeito aí, vou voltar com a minha alegria, vou ser eu, é, a pioiona, a gente já esmagou aqui, a pioiona, agora eu não sou mais pioia, eu sou, Gi, a Gi, não sou mais pioia, não vou mais pra cabeça de ninguém, vou vir fazer o que eu tenho vontade no meu canal, o que eu sempre tive vontade, e sempre fui barrada, então agora eu vou vir ser eu, tá, meninas, então é isso aí, gente, se você gostou, deixa já aí, a ripada da Gi, meninas, pode deixar a ripada aí, dá ali ripada na cabeça da Gi aí, as que vai, que um goste de mim, que assistiu esse vídeo, ele vai estar com vontade de dar ripada na cabeça da Gi, mas que goste, né, tanta mensagem de carinho, amor aí, é lógico, a gente tá aqui, lógico, a gente não agrada a todos, né, nem Jesus não agradou a todos, quem é nós, ser humanos, seres humanos, pra agradar alguém, né, então é lógico, a gente vai soltar o vídeo, não vai agradar todo mundo, mas tem as pessoas que gostam realmente da gente, sempre tá aí comigo, aí, eu tô lendo os comentários, tô deixando coraçãozinho, aí, depois eu vou ouvir falar sobre a polêmica do tal, ai, se você só deixa coraçãozinho, porque você não respeita as escritas, respeito sim, é porque, eu tenho, meninas, eu sei que vocês também tem trabalho pra fazer, mas, ó, vocês deixam um comentário, né, agora, você imagina, o tanto de encomenda que tem pra fazer, meninas, o tanto, casa pra limpar, moleque pra coisar, aí, se eu for responder um a um, porque, graças a Deus, não é só um ou dois comentários, graças a Deus, é muito comentário, eu sou, nossa, eu sou tão grata a vocês, mas eu leio, as meninas que perguntam alguma coisa, eu respondo ao vivo aqui no vídeo, então, é um negócio assim, que vocês veem que eu tô conectada a vocês, que eu não estou aqui só pra gravar vídeo, eu conecto, eu tô ali, ó, com vocês ali, vocês veem que realmente eu tô lendo, eu sei o que que tá se passando aí por vocês, quando vocês, é, entra no privado comigo, conversa comigo, eu dou atenção pra vocês, tá meninas, então, é, é sobre isso, a gente tá conectado, não adianta a pessoa ir lá, responder todo mundo, com uma coisa, e não tá conectado ali com vocês, não sabe o que tá se passando por vocês, não, não recebe esse carinho imenso, que vocês têm por mim, então, é sobre isso que eu vim falar hoje, sobre isso, é, de ter esse laço com vocês, vocês aí, tornou uma família pra mim, sabe, é uma família, quantas meninas falam, Gi, eu tenho você como uma filha, Gi, eu gosto de você, ter você como uma amiga, e é isso, é sobre isso, é sobre esse carinho imenso, que a gente sente de verdade, tá, então, mesmo quando a gente sente, quando a pessoa gosta, a gente sente, quando a pessoa gosta, esse carinho imenso, que vocês têm por mim, e eu tenho por vocês, é um respeito, é um carinho, então, por isso que eu vim ser, eu mesmo, tá, minuto, vocês pediram tanto, Gi, volta, Gi, volta, Gi, eu voltei, agora é pra ficar, vou ficando por aqui, tá, gente linda, uma quinta-feira abençoada, que Deus ilumine esse dia, abre as portas da venda, é, que aconteça tudo de bom na sua vida, que daqui um dia eu vou vir trazer um testemunho tão lindo aqui pra vocês, tão lindo, que vocês vão ter mais fé ainda, minhas, creia, creia em Deus, creia em Deus, que tudo é possível, minhas, eu tô falando isso porque, eu sou prova viva disso, eu sou prova viva, então por isso, quando Deus faz algo na sua vida, você tem que vir contar o testemunho, sim, porque é isso que agrada a Deus, você contar a verdade, o testemunho que Deus realiza na sua vida, e daqui um dia eu vou vir contar, não vou vir só contar, eu vou gravar vídeo nesse lugar, vou fazer de tudo nesse lugar, eu falei pro meu irmão que eu vou deitar, vou lá gritar, de tão feliz que eu tô, meninas, então espera aí que logo vai ser um vídeo aí, nossa, abençoada aí pra vocês, tá, beijo, quinta-feira abençoada pra todos vocês, e tchau!